Foi preciso também pensar como é que iremos fazer, então, esta aposta na educação e ciências. E decidiu-se que seria construir um centro de ciências dentro da escola, um centro de ciências dentro de uma escola no primeiro ciclo, também para valorizar aqui a educação nos primeiros anos. E este centro de ciências está aberto à comunidade, sábado, domingo, segunda, todos os dias. E, portanto, é mesmo uma extensão da comunidade à escola. Aqui temos as fases de todo o projeto, só quero destacar aqui realmente a parte da participação, aquele núcleo onde podemos destacar que houve realmente uma grande participação e que só esta grande participação de todos é que permite ter um projeto tão rico. Tenho aqui algumas imagens da escola, queres o seu aspecto exterior, também o parque de desportos, sejam eles desportos radicais, a parte do campo de futebol, a entrada do próprio SIEC. Também algumas fotografias da parte interior da escola. Devo destacar, por exemplo, que até mesmo a parte imobiliária, se repararem, temos ali mesas individuais para as crianças, são os estados em altura, há uma grande preocupação também com o bem-estar na própria aprendizagem e há alguns pormenores da arquitetura que podemos aqui destacar, por exemplo, o podermos estar numa ponta da escola e ver a outra ponta da escola através daquele corredor de luz. Mas eu sou aqui mesmo para vos falar melhor de um SIEC, do Centro Integrado de Educação e Ciências, da qual sou diretora, apesar de ter estado na equipa de trabalho de toda a escola, mas realmente não vou ter muito tempo para falar da escola. Destaque, se calhar, aqui só esta é a planta da escola, está legendada, mas para perceber aqui isto são dois anéis, um exterior, que é aquele que está mais aberto à comunidade e o coração da escola, o pulsar, são as saulas de aula que estão ali assinaladas azul. Vou destacar só um aspecto que tem a ver com a pedagogia e como é que depois houve a solução arquitetónica para essa vontade pedagógica, que é, sabemos que as crianças têm ritmos diferentes de aprendizagem e que, estando em comum numa sala de aula, podem acabar mais rapidamente uma atividade em relação a outras. Para cada três salas de aula, há ali uma sala de extensão. Para quê? Para que as crianças possam ir continuar o seu plano individual de trabalho assim que termina uma tarefa que foi proposta para a turma toda e, ao irem para lá, as portas são todas hidraçadas, podem inclusivamente trabalhar com crianças que saem de outras salas, de outras turmas, para poderem desenvolver projetos ou individuais ou em conjunto. Sei que o tempo não me permite explicar isto como eu gostaria, vou avançar. Em relação ao CIEC, o CIEC é composto de três, quatro espaços fundamentais. Por um lado, o próprio centro de ciência, uma sala de apoio, um laboratório e um espaço exterior. O espaço exterior, para além do modo dos interativos de ciência, que depois vos vou mostrar, tem também o que nós designamos para o espaço de cultivar ciência, em que aqui contamos muito com a sabedoria dos avós e dos pais das crianças. Temos um comar, tutti frutti, uma horta com vida e um jardim com sentidos e usamos muitas destas produções que aqui temos para algumas das nossas atividades, nomeadamente cafés de ciência e outros que vos vou jantar com ciência e outros que vos vou poder mostrar. Um aspecto identitário do CIEC é o seguinte, as salas temáticas estão organizadas não por conteúdos de ciência ou por fenómenos de ciência, mas por temas da história, da economia, dos monumentos locais. Tudo está organizado em função do território local, para assim haver essa extensão da vila educadora dentro da própria escola. Daí formos inspirar no Castelo de Almorol, no Rio Tejo, na própria Bariquinha Embarcação, no Parque de Escultura Contemporânea Almorol, onde temos um espaço com sete hectares com esculturas de arte contemporânea de artistas portugueses de diferentes gerações, artistas de escultura contemporânea, onde posso aqui destacar nomeadamente a Joana Vasconcelos, que se calhar é eventualmente a mais conhecida, tenho mesmo que me esquecer que estou a tomar conta aqui do tempo. Temos o polígono militar de Danx, onde muitos dos pais das nossas crianças trabalham, muitos dos pais das nossas crianças são militares, paraquedistas, e tivemos também isso em conta, e daí nasceram estas cinco salas temáticas, a Azul temos a Embarca com a CIEC, é a parte da recepção e onde temos o módulo interativo integrador, onde damos a conhecer todo o conselho, o Explorando o Castelo, explorando o Tejo, explorando a Barquinha, explorando o voo, em homenagem a todo este contexto local. E é a partir daqui que são criados os módulos para fazermos a exploração dos fenómenos científicos. São 40 módulos e desafios, espalhados por estas salas temáticas, eu trouxe aqui apenas 6 fotografias de cada uma delas, sendo que há também módulos exteriores, como podem ver aqui, e não só são módulos interiores, não tenho tempo de vos explicar com muita pena a minha. Aqui também na sala da Barquinha, que joga com a Barquinha Embarcação, Barquinha Conselho, e a parte exterior, nomeadamente aqui com uma tenda de Arqueologia e Paleontologia, de um lado temos a parte da Paleontologia, de outro Arqueologia, onde as crianças aprendem a ser arqueólogas. A parte do explorando o Tejo, do explorando o voo, e aqui são algumas das visitas à exposição permanente, em este espaço chamamos de exposição permanente, e aqui só estão contabilizadas as visitas que não são feitas pelas crianças da escola, porque senão este mundo sairia e dispararia rapidamente. Aqui estamos a contabilizar as visitas de fênios, visitas de escolas de outros conselhos, visitas de alunos da Universidade, dos professores e mesmo de alunos de arquitetura. Mas como é que nós chegamos à população? Para além de terem parte da visita à exposição permanente, nós temos organizado uma série de eventos, desde Cerões Consciência, Contos e Ciências Barquinha de Vivências, que é uma atividade de articulação com a Biblioteca Municipal Infantil, que fica também dentro desta escola, Café Consciência, Jantar Consciência, Férias Consciência, Festas de Aniversário, Trilhos de Ciência e Arte. E, portanto, este é o número de visitantes, eu até aumento. Só para terem uma ideia, tenho aqui algumas dos contos de ciências que já fizemos nestes anos. Cafés Consciência, vou-vos dar aqui já um alerta, e o próximo café é no sábado, no dia 14, e este Café Consciência, queijo, micróbios e glóis. E qual é a lógica destes cafés? É o seguinte, nós, como sempre, especialistas, cientistas, que dão, conjuntamente com pessoas locais, falar de uma determinada temática. Vou-vos dar um exemplo da Lampreia. Nós tivemos um café com a Lampreia, e tivemos uma bióloga, tivemos um pescador Lampreia, local, que nos trouxe Lampreias vivas para se poder ver durante a parte do café, e tivemos também uma pessoa da restauração local, que veio falar dos vários modelos de confecção de uma Lampreia. Só para vos dizer que o pescador levou o seu filho, e que eu vi naqueles olhinhos um grande orgulho, quando viram, quando ele estava a ver o pai a falar, e todos nós a queremos ver e continuar como é que faz, e é de noite, e é, e portanto, isto também é muito importante para a valorização das próprias profissões. Jantares de Ciência, temáticos, o próximo dia 27 de novembro, já aproveito para publicitar, jantar com Ciência, Dança e Arte, Mais uma vez, um físico vai nos falar da física da dança, e depois temos instituições, associações locais, quer de dança contemporânea, quer de dança salão, que vão estar a participar, inclusive com alunos que nós temos no agrupamento premiados. A Ciência nos Chagôs são workshops para a população, a Arte e a Ciência de Conservar Frutos, ou a Arte e a Ciência de Cultura dos Chocolates, ou alguns dos nossos workshops, que também fazemos juntamente com a população. Serões com Ciência, a Ciência do Amor, esta fica-me sempre, foi no dia dos namorados, e é muito interessante, nós realmente temos aqui pessoas de diferentes níveis de escolarização, diferentes idades, e neste dia tínhamos um senhor que no final da intervenção colocou o dedo no ar, e era a doutora Filomena Teixeira que estava a fazer a conferência, e disse, ó doutor, eu vim aqui hoje porque eu não percebo as mulheres. Como é que eu dei uma máquina de lavar a roupa à minha mulher, novinha em folha, e ela não ficou nada feliz com a ideia? Portanto, são coisas que às vezes não são de ciência, mas que é uma preocupação da comunidade. Também trífos de Ciência e Arte, onde aos domingos de manhã se percorre determinados trífos, e vamos vendo quer os aspectos artísticos, quer os aspectos da biologia ou outros. Férias com Ciência, durante as interrupções leitivas, uma oferta também para as crianças, aniversários com Ciência, estou-me aqui a para o sinal, e um laboratório, que eu vou passar rapidamente, portanto, construímos um laboratório de Ciências, para atividades formais, curriculares de Ciências, único no país, não existe nenhum, não existe nenhum laboratório construído de raiz para crianças tão pequenas, e tudo isto foi desenhado originalmente, e respeita os vários sistemas de Ciências do próprio currículo, com todos os equipamentos necessários. Já nestes três anos foram feitas 679 atividades, em contexto formal, são os próprios professores, juntamente com os nossos monitores, que se envolvem estas atividades. Destaque aqui, para nós, a maior preocupação é a integração, a integração intergeracional, portanto, atividades que envolvam todas as idades, interciclos, interdisciplinares, não há saber, já pulso, olhar para as coisas como um todo, da educação, da ciência dos indivíduos ao longo da vida, integração com a investigação, integração com todos. Deixo aqui também a referência ao site, para poderem ir acompanhando, e ao Facebook, a nossa newsletter mensal, e, por último, o seguinte, se queremos cidades, vilas e educadoras, não nos podemos esquecer da investigação que é feita em educação. E muitas das vezes, a nível de, não tanto políticas locais, mas políticas nacionais, isto é que é sido efeito de água rasa, enquanto investigadora, não poderia deixar passar esta mensagem. Todos somos importantes, todos, temos de trabalhar de forma articulada, para que a engrenagem funcione. Portanto, investigação, educação, orientações políticas, parcerias entre autarquias, instituições de ensino superior e centros de investigação, envolvimento ativo de todos os parceiros, sejam arquitetos, designers, professores, o que for, construção de infraestruturas da coeducação formal e não formal, implementação de práticas integradas de educação e formação, não só de professores, porque não nos basta a parte dos recursos físicos, portanto, a parte dos recursos humanos, mas de todos os intervenientes neste processo. muito obrigada e a gente se vê que o senhor está aqui. Muito obrigado, Ana Petriles, para além de nos ter aberto o apetite, mas as horas também já não... Não sei se era um convite para irmos todos comer o Lampreia, Vida Nova da Barquinha, em Abril, mas trouxe-nos esta relação da escola aberta à comunidade e da comunidade também como um fator de contributo para uma nova inteligibilidade e dos novos saberes, e reforçando esta sua nota da importância da investigação e na articulação de uma perspectiva integrada e integradora daquilo que deve ser também um trabalho para uma cidade educadora, uma vila educadora, neste caso. Eu peço ajuda, creio que teremos alguns minutos, não muitos, para poder abrir um espaço de discussão, perguntas que querem dirigir aos oradores. Já não temos a vereadora da Câmara do Barreira, de todo modo, para as outras apresentações, creio que há aqui um espaço ainda que nos possibilite a fazer questões. Eu não consigo ver se a... O dia já vai longo. Bom, então não havendo, queria apenas salientar que este foi um painel tal como era promonitório, era por si cada intervenção suficiente para estarmos aqui bastante tempo a discutir, pelo interesse e pelas diferenças que cada intervenção nos trouxe, mas acima de tudo uma relação estreita também com aquilo que são os princípios e os compromissos da nossa Carta Educadora, da Rede das Cidades Educadoras, e nestas três perspectivas que foram bem patentes pelas mais diferentes intervenções. Em primeiro lugar, o direito a uma cidade educadora e a questão do direito tão bem presente pelas intervenções que foram aqui feitas e a questão dos direitos e dos deveres presentes nos múltiplos exemplos. Um segundo aspecto que nos parece crucial, o compromisso da cidade em preservar a sua identidade e muitos destes projetos querem salvaguardar e afirmam a identidade como um fator também de coesão social e de coesão territorial para as cidades, para as vilas. Este também é um dos princípios da Carta Educadora e um terceiro aspecto que é bem patente nesta última intervenção ao serviço integral das pessoas e nesta perspectiva integral em que o conjunto e o contributo das parcerias e da participação como fator de transformação. Eu aproveitava aqui o eixo a ver-se-túbal para dizer que também alguém que nos é particularmente caro e é particularmente caro também a muitos municípios, mas de facto o papel das cidades educadoras e sobretudo da participação como uma cidade sem muros nem ameias como nos dizia o José Afonso e que eu creio que nos foi bastante para sermos daqui entusiasmados e procurar de uma forma inquieta porque é este também o desafio que se coloca nestes painéis na valorização da participação e na inquietude que cada momento e que cada território nos coloca sempre desafiando-nos nas responsabilidades que cada um tem seja nos cargos públicos seja nos cargos da investigação seja na direcção de cada um dos serviços sempre esta atitude inquieta na procura das melhores soluções e dos melhores projetos para a valorização da participação e da cidade. Continuação dos bons trabalhos e muito boa tarde e creio que há agora aqui um momento no hall de entrada, certo? Ficaram então as despedidas muito obrigado pela vossa participação informo que o segundo dia do congresso chegou ao fim para os conversistas que vão ficar para o dia de amanhã o último dia deste congresso vão encontrar no saco e entregar no secretariado alguma informação e para aqueles que vão ficar até amanhã alguma informação com um guia cultural daquilo que podem assistir esta noite aqui em Almada a programação cultural é muito forte aqui também em Almada portanto aproveitem um bom jantar até amanhã boa noite os trabalhos serão retomados às nove e meia muito obrigado e até amanhã e aí abenço e aí Obrigado.